Música O projeto Ruas de Histórias Negras foi lançado no último domingo e contou com a presença do vereador Carlão do PT. A garoa não atrapalhou o lançamento oficial do projeto Ruas de Histórias Negras de autoria do vereador Carlão do PT. O evento aconteceu na rua Mestre Tito, na Vila Industrial, ao lado do Teatro Castro Mendes. Nós procuramos construir esse projeto com o objetivo de a gente contribuir com a lei 10.639 para a implementação dessa lei nas escolas e para que a gente possa trazer um conhecimento para a população de Campinas dos mitos, dos heróis que nós conhecemos na história dos negros e negras importantes daqui da cidade e do estado de São Paulo. A lei citada pelo vereador é a lei federal que garante o ensino da história e cultura africana nas escolas. Já a escolha da rua Mestre Tito para o lançamento do projeto não foi por acaso. Escravo Liberto, ele foi o idealizador da construção da igreja de São Benedito, localizada atualmente no centro de Campinas. Além disto, Mestre Tito era um famoso curandeiro. Além da rua Mestre Tito, outras 41 ruas de Campinas estão dentro deste projeto, que pretende homenagear e resgatar a importância dos negros na construção cultural e histórica da cidade. Cada rua recebe uma placa com a história e origem do nome e das figuras históricas homenageadas. Além das 42 ruas previstas inicialmente no projeto, outras ainda devem receber homenagens, chegando a um total de 100. Já tem chegado para nós no mandato outras ruas, outras praças, que as pessoas quando identificam a partir da divulgação, tem nos encaminhado e nós vamos continuar aumentando. Com certeza queremos que esse projeto seja permanente. E o vereador reforçou a importância do projeto como ferramenta de conscientização contra o racismo. O conhecimento, as informações, isso mexe com a autoestima das crianças, dos jovens e leva esse conhecimento a ter uma sociedade menos racista, menos discriminatória. Ao todo foram seis meses de pesquisa coordenadas pela presidente do grupo Força da Raça e que contou com o apoio de estudantes da PUC Campinas. Nós só estamos aqui hoje porque esse pessoal trabalhou, esse pessoal lutou e esse pessoal tombou. Muitos morreram por conta dessa luta, dessa questão da escravização e do racismo. Para fechar o lançamento, a Sinfônica de Campinas apresentou no Teatro Castro Mendes a Sinfonia dos Orixás de Almeida Prado. Muitos morreram por conta dessa luta, dessa questão da escravização.